Olá, agora com tênis de corrida, tudo fica muito mais fácil. Será que ele tá em casa? Será que ele já saiu correndo? Tá, vamos conferir se ele tá aqui em casa. Vou poder aproveitar e já ir interagindo, mas como eu tô na parte inicial, vou deixar pra interagir um pouco depois. Saiu como um foguete, como de costume. Será que ele foi pra rota dos antes e um agora? Ele não consegue ficar quieto. Quem será que ele puxou? Tá, pelo menos já deu a dica de onde ele tá. Tá, então agora sabendo onde ele tá, vamos fazer os diálogos. Olá, Sago, você está procurando pelo Naruto? Ele passou correndo um pouco tempo atrás. Ele não deve estar longe, por que não vai atrás dele? É, porque eu quero ficar enrolando. É verdade que Pokémon selvagens atacam as pessoas às vezes, mas eles abrem os corações se você quiser ser amigo deles. Tudo que você tem que fazer é atacar uma Pokébora. E aí? Vai sair com o Naruto de novo? Vocês dois são muito unidos. Ficam me ofendendo assim, né? Infelizmente, eu não pude mudar o nome do Lucas para Sasuke. Infelizmente. Tudo bem. Tecnologia nos levará para longe. Quero dizer, agora você pode jogar com pessoas ao redor do mundo sem fios. Né? Início de toda a parte online de Pokémon. Você sabia que o Professor Pokémon voltou e está na cidade vizinha? Diz que ele tinha ido embora por quatro longos anos. Será que encontrou alguns Pokémons incríveis e quando estava viajando? Provavelmente. Ouviu? Ouviu, Sakura? Eu queria um Pokémon bonito. É... É... É uma questão de gosto. Beleza, sim. Tá. Terminei de enrolar. Vamos continuar agora. E aí? Muito lenta, Sakura. Estou fardo de esperar. Eu estava indo ver o Professor para agradecer corretamente. Então, tive essa grande ideia. Preste atenção. Sabe o lago onde a gente sempre brincava? Sabia que dizem que existe um Pokémon lendário vivendo lá? Você adivinou? Vamos capturar esse Pokémon. Isso vai deixar o Professor feliz. Tenho certeza disso. E eu e você vamos juntos. Não temos nada a temer. Aí, aqui, ele começa a me seguir, então. Tá. Aí, só dá uns passinhos mais rápidos. Não tem toda uma animação de corrida. Ou, pelo menos assim, agora ele começa a andar com calma. E vamos lá. Chegando no lago para continuar a história. Provavelmente é aqui, né? Tem Lago Verdade à frente. Segunda lenda, esse lago é o lar do Pokémon conhecido como o Ser da Emoção. Por causa desse Pokémon, que as pessoas podem sentir a alegria e a tristeza. Quarta geração, lendário, Ser da Emoção, memória, memória. Lemória não colaborou. Infelizmente, na quarta geração, eu parei de acompanhar o anime de Pokémon. Então, eu vou começar a cometer um outro erro a partir daqui. É, sempre que eu já errava antes. Mas agora os erros vão aumentar. Principalmente no nome dos Pokémons. Tudo bem, estamos na beira do lago. Se prepara, porque vamos capturar aqui Pokémon lendário. O filme é aqui. É o que está escrito na placa. O que está acontecendo? O tempo fluiu. O espaço se expandiu. Você será meu um dia. Sirrus é meu nome. Não se esqueça. Por enquanto, descanse. Pokémon lendário do lago. Me deixe passar. Sai da frente. O que foi aquilo? Que cara estranho. Certo, saco. Vamos capturar o Pokémon lendário. Caramba, você ouviu isso? Esse foi o Pokémon lendário chorando. Só para ter ele. Ok? Essa é a nossa chance. Vamos pegar. Espera. O que? Nós não temos nada conosco? Você sabe. Pokéboras. P. O. K. Acento. E. Bolas. Se não temos isso, não poderíamos capturar o Pokémon. Será que o professor Rouba gostaria se impedíssemos? Você sabe. Isso é o que ele disse, não é? Ele disse para visitá-lo em seu laboratório se precisássemos de algo. Ok, Sakura. Vamos apostar a corrida. O primeiro a chegar no laboratório na vida de Strange vence. Vai lá correndo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então aqui vai aparecer um Pokémon lendário. Qual deles? Eu não lembro. Vamos lá e seguindo. Porque também essa aqui é a minha primeira vez jogando o Pokémon Prático. Então a tendência de eu ficar perdido é considerável. Eu só fiz mais uma pesquisa de leve para ter ideia de quais Pokémon eu ia querer capturar. E vamos lá. Entrou no matinho. E aí, cara? Pokémon selvagem se escondem na grama. Eles podem aparecer a qualquer hora. Então, se quer encontrar Pokémon selvagem, basta andar na grama alta. Se você quer evitar Pokémon selvagens, então fique fora da grama alta. É pena que essa regra não vale para cavernas. Bom, não tem por que eu cortar porque aqui é o primeiro de muitos Pokémon. O Biduff, o Ratatá dessa geração. Vamos lá, eu tá contra ele. Então tá aí o Tintar. Dessa vez, como ele é nível bem mais baixo, a gente só manda aqueles arranhões básicos. E também na quarta geração a gente teve outra grande novidade, que foi a diferenciação entre ataques físicos e especiais. Porque nas outras gerações eu tinha falado, né? No caso das gerações anteriores, que todo ataque normal é considerado físico. Todo ataque de fogo é um ataque especial. Incluindo o soco de fogo, que era um ataque especial. Ou seja, isso era horrível para um Pokémon como o Ritmonchan. Agora, agora teve essa diferenciação, fica muito melhor. Ou seja, os ataques de soco são realmente ataques físicos. Bom, deixa eu ver se eu consegui liberar logo o Ember para mostrar melhor esses ataques. Se a saúde do seu Pokémon, ou seja, zero de PV, estiver baixa, você deve ir para a sua casa e descansar. É, então a gente volta para a casa para descansar. Você pega aqui, dicas para os treinadores. Não seja tímido, fale com todas as pessoas, elas gostarão de você. Ao falar com pessoas, você receberá conselhos e informações valiosas. É, no início do jogo assim, não é tanta informação valiosa assim. Tá, aqui onde eu não consigo passar, eu acho que a QNPC vai explicar isso daí. O primeiro de muitos cortes, porque apareceu outro Bidufe. Então tá aí, level 7, mais alguns status. E aprendeu Brasa. Aí, aprendi nível 7. Agora eu posso fazer aqui a demonstração que eu disse. A gente entra aqui, a gente vem em Pokémons. Então essa aqui aparece o menu, deixa eu selecionar dados. Beleza, então tá aí o Tintyar, Pokémon de fogo, o número tal, a experiência, o que ele precisa poupar, o número na Pokédex. Aqui explicando onde foi que eu consegui capturar ele. Aguenta muito os golpes, gosta de secas. Será que isso aí é relacionado às frutas? Hum, talvez. Aqui os status dele, tá ali a Bidufe, Labareta. Aumenta o poder dos ataques do tipo fogo. O pior é que a Bidufe tá escrita errada, porque ele aumenta o dano dos ataques do tipo fogo quando ele tá com vida baixa. Então, o ataque de fogo não tá sendo afetado agora, tem que tá com menos vida do que isso. Mas falando aqui nos ataques, como vocês podem ver, o símbolo da estrela indicando que é um ataque físico. O símbolo que parece um yin yang, indicando que é um ataque especial, ou seja, ele não causa dano direto. E aqui, o circulizão roxo, indicando que é um ataque especial. Ou seja, eu tenho ali o ataque e o ataque especial pra diferenciar. Por enquanto eu tenho mais ataque especial, então o Braza vai dar mais dano por isso, além do sistema de que quando eu uso um ataque do mesmo tipo do meu Pokémon, eu também causo dano adicional. Qual é uma precisão adicional? Eu não me lembro agora, mas tudo bem. O importante é, agora tá tudo diferenciado, bonitinho, e isso aqui eu não sei o que vai ser. Item por enquanto nenhum, futuramente eu vou pegar alguns itens. Detalhe que na tela menor tem uma Pokébora. Será que vai aparecer Pokébora conforme for capturando os membros do time? Talvez. É porque o próximo membro do time eu sei que não tá muito longe, deixa eu dar uma olhadinha na mochila. Tá, a gente tem itens, medicamentos, Pokéboras. Temos os... Ok. Ah, então eles traduziram os TMs e os HMs. Tá aí, frutas, correio, itens de luta. Ah, será que vai tudo ficar aqui? Então os itens que eu posso equipar nos Pokémons. Itens chaves. É, por enquanto é isso daí. Então tá aqui meu cartão de treinador, que eu já tenho. E assim ele já mostra a foto de todos os líderes de ginásio. É. Aí dá pra diminuir, tipo, a gente, cada um, só olhar no fundo, assim, deles. Porque, por exemplo, o verde tá mais relacionado a grama, o azul tá mais relacionado a água. O roxo. O roxo pode estar relacionado a psíquico. Se fosse um roxo escuro, poderia ser fantasma. Tá, um azul meio clarinho ali. Deve ser gelo, ou amarelo ali. Pode ser terra ou elétrico. Então é isso aí. Então vamos sair aqui. Eu poderia já salvar o jogo, mas por enquanto não. As opções a gente já viu. E você é o quê? Oi, eu estou trabalhando no Pokémarket. Você sabia que a saúde dos Pokémons é medida pelos pontos de vida, ou seja, o PV? Se o Pokémon ficar sem PV, ele desmarará e não poderá mais lutar. Se o PV de um Pokémon estiver baixo, você deve curá-lo com uma poção. Aqui, pega uma amostra grátis de poção. Ela automaticamente bagou o bolso de medicamentos na sua mochila. Você recebeu uma poção. Ela não foi automaticamente. Eu que coloquei. Automaticamente no sentido que eu, o jogador, não preciso fazer nada. Você pode controlar o Pokémarket nas cidades, nas metrópoles. Beleza, pelo menos é um Pokémon diferente. Então tá aí o Starly, o pássaro dessa geração. E o Tintiar. Bom, naturalmente, a gente tem que estrear os ataques de fogo. E tá aí o efeito do braço diferenciado. Já dando o seu dano básico de finalizar rapidamente os Pokémons. E assim eu começo a fazer as batalhas mais rapidamente. Que pra mim é ótimo. Então aqui a gente tem outra paraca. É bom saber a direção que eu tenho que seguir. E você? Essa saliência é um caminho. Porque é um atalho para a Vira Straser. String Leaf, no caso. É, aqui no caso são as saliências que eu só consigo ou descer ou subir. Tá, de qualquer forma. Oi, eu tava desesperando. Por favor, venha comigo. O professor quer te ver. Este é o nosso laboratório de pesquisa Pokémon. Vamos, entre e... Cuidado. O que? Ah, é você, Sakura. Aqui, velho. Ele não é tão assustador quanto parecia. Ah, isso não importa, Sakura. Eu estou indo. Até mais. O que foi isso? Seu amigo parece estar sempre com pressa. Mas de qualquer maneira, vamos para dentro. Bora. Bem, olha quem está aqui. Sakura, é isso? Deixa eu ver o seu Pokémon. Hum, entendo. Este Pokémon parece estar muito feliz. Vejo que dar o Tint-Ar não foi um erro. Hein? Gostaria de dar um apelido a ele? Não. Quando vi vocês pela primeira vez, pressa, entrar na grama sem um Pokémon, fiquei chocado. Fiquei surpreso ao ver como vocês eram empreendentes. Mas agora estou surpreso. Já existe um vírgula cada vez maior entre você e seu Pokémon. Foi bom terem se conhecido. Tenho certeza que o Tint-Ar sente a mesma coisa. É por isso que você deve tratar o Tint-Ar com muito carinho. Estou muito feliz que você tenha gostado do Pokémon. Se você não gostasse, bem, eu não quero nem pensar nisso. Ah, vamos passar ao tema principal. Há algo que eu quero que você faça para mim. Deixa eu me apresentar corretamente primeiro. Meu nome, como vocês sabem, é Hovan. Estudo sobre os Pokémons. Primeiro de tudo, eu quero saber exatamente que tipo de Pokémon vive na região de Senor. Para isso é necessário a coleta de dados usando a Pokédex. É isso que eu gostaria de lhe pedir. Eu quero dar esta Pokédex. Você pode usar a palavra usada de todos os Pokémons de Senor. É, não. Hum. Boa resposta. Sakura recebeu a Pokédex. Essa Pokédex é um dispositivo de alta tecnologia. Ela grava automaticamente dados de todos os Pokémons que você encontrar. Sakura, peço que você vá em todos os lugares e conheça todos os tipos de Pokémons desta região. Eu tenho o mesmo tipo de Pokédex que você. Quando você andou na Rota 201 com seu Pokémon, o que você sentiu? Eu vivi durante 60 longos anos. Mesmo agora, eu sinto uma emoção quando eu estou com um Pokémon. Agora você deve saber que existem inúmeros Pokémons no mundo. Isso significa que há muitas emoções se espelhando lá fora. Agora vá. Sakura, sua grande abertura começa agora. Eu também estou ajudando o professor a completar a Pokédex. Isso faz de nós companheiros de trabalho. Vou te ensinar mais coisas depois, tá? E é isso aí. Bom, vamos ver aqui a Pokédex. Vamos ver como é a Pokédex deste jogo. Aí tem o Chinchar. Vou seguir os dados e informações. Anterior e próximo para eu ficar alternante dos Pokémons rapidamente. É muito veróis. Antes de dormir, existe a chama de sua cauda para prevenir incêndios. Então eu dormo com a chama apagada. Águas, onde ele aparece para poder capturar. Detalhe que ali também tem um negócio de cirurgia de dia e noite. Que foi uma novidade da segunda geração. Que não foi colocada na terceira geração. Mas aqui ela voltou. Eu tenho que estar em certo lugar específico para capturar os Pokémons. É, aqui é só para ouvir o som dele. Então aqui para a gente ter referência do tamanho dele. Ou seja, checar o peso. Aí, ó. É bem mais leve do que eu. É, a impressão minha é o peso dele que está em libras e o meu está em quilo. Acho que é só a impressão. É que nem a altura. A minha está em metro. A dele está provavelmente em pés. É, dá um outro detalhezinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, por exemplo, Star. Aqui já aparece, ó. Todas as áreas que é possível de se capturar. Ah, e eu mudo o círculo. Ou seja, ó. No período meio... De entardecer, amanhecer. Eu não sei exatamente. Ele aparece naqueles locais. É, no caso está ali, ó. Manhã. Dia. Noite. Então você sabe que eu estou gravando de dia. Né? Aqui eu vou ver o choro dele. E a referência de tamanho não entra. Beleza. Pokédex do jogo verificada. Vamos continuar. E vocês? O que vocês são? Eu sou o pai de Lucas. Estou feliz em te ajudar em sua busca para o professor. Hahaha, é. Sei que podemos contar com você. E aqui amanhã? Professor Hanford inventou uma nova Pokédex enquanto trabalhava com o professor da região de canto. Ah, meu nome é Rossiane. Uma honra ser assistente do professor. Professor de canto. Provavelmente está falando do professor Carvalho. Então é isso aí. É, que é, dos professores Pokémon é com certeza o mais famoso. Né? Um, dois. É o mais. Sakura. Eu tenho algo bom aqui. Você deve levar isso também. E aí, ó. Tem M assim de graça. Sá, que eu coloco lá na parte de M3s e M0s. Isso é uma máquina de treinamento. Contém o movimento retorno. Usando uma máquina de treino ou um MT, você ensina imediatamente um movimento ou um Pokémon. Não esqueça que a um MT só pode ser usado uma vez. O movimento retorno ganha força quanto mais evagável o seu Pokémon for com você. Cabe você decidir que eu vou usar este MT ou não. Eu espero que você se divirta em sua jornada. Bem, o professor tinha MT. Daqui a pouco ele vai dizer que batalhava quando era jovem. E aí, Sakura. Quer eu te mostrar algumas coisas. Então vem aqui. É a apresentação básica da cidade, né? Esse prédio com o teto vermelho é o 100 Pokémon. Aqui você pode criar seus Pokémons e se ferirem em batalha. É um 100 Pokémon na maioria das cidades. Por aqui, o edifício com o teto azul é o Pokémart. É uma loja que você pode comprar e vender todos os tipos de itens. Sakura, você é uma treinadora novata e você não poderá comprar muitos produtos. Mas não liga pra isso agora. Ah sim, certo, Sakura. Você deve falar para a sua família que está ajudando o professor com a Pokédex. Mas você pode ter que ir longe. Acho melhor avisar alguém. Mas primeiro, procure seu Pokémon no 100 Pokémon. Será mais seguro. Nos veremos mais tarde. Então é isso aí. Agora eu começo a conhecer mais sobre a cidade em si. Então tá aqui, ó. Temos tudo que você precisa. Pokémart. Aqui, ó. Recupera seus Pokémons. 100 Pokémon. Aí tem outros NPCs. Mas antes eu vou passar no 100 Pokémon. Recuperar a vida. E aqui, o primeiro 100 Pokémon que a gente vai. Naturalmente tem que mostrar. Tudo certinho. Daqui. Olá, esse é o nosso 100 Pokémon. Nós recebemos seus Pokémons completamente recuperados. Gostaria de recuperar seus Pokémons? É claro. Certo? Vou levar seus Pokémons por alguns segundos. Obrigado por esperar. Seus Pokémons estão totalmente recuperados. Detalhe mágico. Espero te ver de novo. Ah, vocês vão me ver e muito. Fale com a simpática enfermeira no balcão e dê os seus Pokémons. Eu vou curar seu Pokémon e deixá-lo em perfeita forma em poucos instantes. Realmente, em poucos instantes. Tá vendo aqui em PC? Aqui em azul ali. Se você tiver um Pokémon, pode usá-lo livremente. Então, eu posso usá-lo. Então, ligou o PC. Aí, o PC de alguém. O PC da SACRA. O PC do HOBAN. Tá, PC de alguém. O sistema de armazenamento de Pokémon foi acessado. Depositar, retirar, mover. Eu sempre gosto de mover. Aí, aqui eu vou colocar vários Pokémons que eu vou ir capturando e não vou usar. É, no caso, os que vão servir a HMs, provavelmente. Então, deixa eu sair. Cadê? Volta. Vamos ver. O PC da SACRA. Vai ter um Correio. Há cartas na caixa de Correio. Tá. Cápsula de Boras. Você pode criar ou editar cápsulas para decorar as Pokéboras. Tá. Isso aí é novo. Esse é do HOBAN. Acessou o PC do Professor HOBAN. Você viu quatro Pokémons e ensinou. Procure por mais Pokémons selvagens. Não tenha medo de ir na grama alta. Beleza. Ali é pra ele já dar a variação dele. Aqui a gente tem o mapa da região. Tá. Então, ó. Eu comecei aqui. Eu vim aqui. Ó. Tudo indica que eu vou subir. Aí de subir, eu não sei. Eu me perdi já. Porque eu posso vir pra cá. Posso subir ali. Tá. O bom que o número já revela que eu vou vir pra cá. E ir pra essa cidade. Aí eu acho que eu vou ter que voltar pra ir nessa. É. Mas isso aí a gente vai vir até Correr da Aventura. Eu só sei de uma coisa, ó. 218. Eu vou demorar pra vir nessa rota. Beleza. Tá. E você? Você é o quê? Sentimos muito. Estamos trabalhando no subsol agora. Está fechado ao público. Volte mais tarde. Tá. Isso aqui, por enquanto, eu não sei o que é. O Andá Supergou no Centro dos Pokémons é o Clube de Comunicação Pokémon. Lá você pode se divertir bastante com seus amigos. E aqui, no caso, é onde eu consigo fazer as trocas de Pokémons. Só que é assim, né? Eu não sei como fazer troca nesse morador. Que tipo de assistente seria mais engraçada? Todos são exatamente iguais. Mas cada uma vai dar uma função diferente, provavelmente. Tá. Vamos, então, sair do Centro Pokémon. Continuar as interações por toda a cidade. Então, primeiramente, Pokémarts, né? Outro lugar importante pra você ter interações. E aí? Opa! O que você precisa? Ah, tá aí. Já vim de Pokémoras. Aí tem poções. Tem atítulos. E tem o antiparalizante. Hum... Será que eu pego Pokémoras já? É que normalmente eu venho um tutorial de como capturar Pokémon e depois eu ganho 5 Pokéboras. Então, por isso, eu não vou comprar ainda. Se você encontrar um Pokémon que deseja ter, jogue uma Pokébora. Nunca saia de casa sem uma. É... É... Eu tenho que comprar, então, ainda. Se o Pokémon perder todo seu PV, ele não poderá mais lutar. Vou cobrar muitas funções pra evitar que isso aconteça. Hum... Infelizmente, se o Pokémon perde todo o PV, eu também não posso capturar. Ele tem que estar semi-consciente pra eu capturar. É meio triste. Não posso esquecer o que aconteceu. Melhor anotar aqui. Ufa! Estou mais tranquila. Tá? O buraquinho aqui. Será que dei direto? É. Dei direto sem eu apertar nada. Em vermelho destacando o centro do Pokémon. Em azul destacando o Pokémon. Em azul destacando o Pokémon. E ali, eu acho que é pra mostrar construções importantes. Que é provavelmente o Laboratório. E essa casa que tá exatamente do meu lado. Porque na primeira cidade não mostrou todas as casas. Ah! Uau! O Pokémon é tão legal! Você pode batalhar e se tornar mais forte. Eu queria ter um. Isso é tão legal! Tá aí. Aqui por baixo, o que é que eu consigo? É a Rota 219. Ou seja, eu não consigo vir aqui ainda. Aqui é só quando eu aprender o Surf. Que vai demorar. Vai demorar muito. Surf normalmente demora pra gente aprender. Apesar dele ser o HM3. Ou será que é outro HM nesse jogo? Aí eu já não sei. Eu vou descobrir mais à frente. A outra que é a casa importante. Vamos ver nessa aqui primeiro. E aí? Pokémons ficam cada vez mais fortes lutando com outros pokémons. Mas primeiro você deve começar com lutas fáceis. Conheça os pokémons sempre do centro dos pokémons enquanto estiver treinando. Realmente é bem importante treinar assim. Um bom treinador é aquele que não deixa os pokémons desmaiarem. Por ficar sem perver. É, no começo eu vou evitar bastante. Principalmente quando eu só tenho um pokémon. Mais à frente eu não garanto tanto isso. Isso que você tem. É um pokédex, não é? Ah, você vai sair para encontrar todos os pokémons. Boa sorte. E aqui é o quê? É a casa do Lucas. Então é isso aí. Ele mora nessa cidade. Bem pertinho. E aí? Ah, então o Ovo está de volta. Ele é um homem notável. Ele tem estudado pokémons desde que viajou até hoje. Minha família está ajudando o Ovo com sua pesquisa agora. Beleza. Então é o ovo do Lucas provavelmente. Quem é você? Ah, você é Sáquia. E aí, você está pesquisando a Pokédex para o professor? Uau, o Wormo mais velho está fazendo isso também. Então é isso aí. Tá, pelo bar de superior a gente tem o quarto dele. Eu consigo raquear o PC dele. Logo o PC da tela. Regra de aventura número 1. O botão X abre o menu. Regra de aventura número 2. Grava seu progresso com salvar. Não há mais nada aqui. É, falou o importante, né? Como salvar o jogo. Porque ficar perdendo toda a jornada é meio triste. Mas em pokémon normalmente prefiro deixar um save state entre as gravações. E aí fica mais fácil de me organizar. Bom, de qualquer forma, de qualquer forma. Falou para voltar para casa. Então vamos começar a voltar. Eu já recupero os pokémons. Ou seja, o pokémon. Tá? Aqui agora a gente vai por cima. E pronto. Aí ó. Fácil, rápido e prático. Já estou em casa. Tá. Ah, vou adentrar. E aí? Fizava com saudade, Sáquia. Vocês são pokémons e estão bem? Descansa um pouco, docinho. E assim a gente recupera o pokémon de novo. Ah, o que é, Sáquia? Uau, o professor Ramla lhe pediu para fazer algo tão grande. Certo. Vá em frente, docinho. Sua mãe espera a sua volta. Ah, é mesmo, Sáquia. Eu tenho uma coisa que você vai gostar. Ah, eu consegui o diário. Ah, item chave. Isso é o diário. Eu mantenho um registro de seus eventos diários. Confio que você será capaz de lembrar as últimas coisas que fez. Uma viagem seia de aventuras. Me dá um pouquinho de inveja. Além disso, você não está só. Tem seu pokémon para te acompanhar. Queria ir junto. Bom, estou apenas brincando. Sim, Sáquia. Vou fazer de tudo para que você aproveite sua aventura. Quando estiver diante de coisas novas e novas sensações, isso faz sua mãe feliz também. Mas, volte de vez em quando. Quer ouvir o tipo de pokémon que você captura. Licença. O meu marido está aqui? Oi? Não, ele não está. Ah, então ele já deve ter ido. Fazer o quê? Aquele menino gritou sobre ele em uma aventura e saiu correndo. Ele é tão teimoso e descuidado. Quero que ele levasse isso. Não se preocupa. Sáquia pode entregar isso para ele. Pode ser, Sáquia. Eu tenho mesmo? Ah, sério? Você faria isso por mim? Sáquia, por favor. Daria isso para o Naruto por mim. Eu consegui a encomenda. Ah, também tem três chaves. Tchau, Sáquia. Aproveite sua aventura. Vamos ver. Meu Naruto deve ter ido direto para a cidade de Jubilife. Certo. Entregue isso ao meu Naruto. E quando você não estava, fui visitar a mãe do Naruto. Caraca, ela foi tão rápida assim. Nós conversamos um pouco. E na verdade, tudo que fizeram foi falar sobre vocês dois. Então, é isso aí. Tá. Abrindo aqui a mochila. Ah, já está nos três chaves. Então, está aí. Um diário com um registro dia a dia de sua aventura até agora. Tá? É isso aí. Agora vocês sabem exatamente o dia que eu estou gravando esse vídeo. Mas não aparece um ano, então. E se você está vendo daqui a um ano, daqui a dois. Talvez não tenha uma precisão tão exata assim. Tá. A encomenda é um pacote confiado em você. Você deve entregar a seu amigo de infância que deixou na vila Screams Eve. Aí eu não consigo ver mais nada sobre ele. Aí falou também da poção, que provavelmente está aqui. Não, aqui é o MT. Aqui, ó. Poção e Antídoto. É que vai a 20 pontos de vida. E é isso aí. E aí E aí E aí